Se você acredita que essa é uma boa, eu acho que é uma boa. Então vai lá e faça a sua bem com a gente. Pedro Raul dentro da área, batei, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Pedro Raul! Vasco! Recebeu dentro da área! Vasco! Bate no canto, rasante! Viva a beleza! Viva a torcida do Vasco com este gol! Pedro Raul briga a vida! Vasco! Três primeiras rodadas com o Atlético como mandante para você acompanhar. Então olha o Vasco chegando, a bola vai na direção do gol! Passando e aí acompanha o goleiro Fernando. Essa bola perigosíssima! Mais uma vez o lançamento para dentro da área. O torcedor do Vasco de novo estava à espera de quem sabe mais um gol. Vamos ver de novo? Vai para o balanço do jeito que ele gosta! Levou para a linha de fundo! Tenta o corte para cima da marcação! Tocou para dentro da área! É o Vasco chegando! Vai sobrar com o Gabriel Peck! Não deu sobra para ele não! Muita reclamação da torcida! Jogada pelo lado direito! Toque de calcanhar! Pum! Rodrigues! Ganhou espaço na linha de fundo! Rolou para trás! Jair ajeitou! Peck! No canto! Para fora! Boa construção! De pé em pé! E o que chama atenção também, Pedrosa! Como o Jair alcança a liberdade para chegar dentro da área! O tempo inteiro! Ele consegue se livrar quando está sem a bola! E foi importantíssimo! Porque ele já retoma! E o Vasco chega dentro da área! Olha a chance do Pitão! Cruzamento por baixo! Ao bloqueio esperto! Cirúrgico do Kevin! Chegou no momento certo! Na hora certa se jogando! Mas já era marcado o impedimento do ataque do Vasco! Vamos ver o lance de novo! Você vê a recuperação do Jair! Na hora que ele dá o pedra! Armar o jogo por dentro! Escapou! Deu velocidade! Passa o pé em cima da bola! Que lindo! Lance! E a batida para o gol para fora! Já está voltando o Rodrigo! Mais um grande lance! Mas houve um desvio! É escanteio para a equipe do Boa Vista! Deram espaço! E o Eder conduziu! Ele bateu! A bola desviou! É escanteio! Primeiro da jogada agora vai para o mano a mano! Gabriel Peck! E agora para a perna esquerda! Bateu para o gol! Espalma Fernando! Coloca essa bola pela linha de fundo! Tem jogador caindo dentro da área! Dan Lessa você está na imagem nesse momento! Estamos destacando! Domínio curtinho! Traz para a canhota! E agora na indefinição! Na cavada! Uma dentro da área! Bateu na trave! Pega no pé da trave direita do Fernando! Tem mais Vasco no campo de ataque! Tem mais Vasco na pressão! Piton tentou a inolução! É falta! E é esse rasante! As movimentações ofensivas do Vasco! Pedro Raul no giro de bivoto com Alex Teixeira! Pegou! Fernando voltou! GCCIira! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Vasco!!! É Vasco! GOOOOOOOL!!! Num lance que pode servir muito para o torcedor do Vasco! Sem encher de esperança do que pode acontecer nessa temporada! Uma dupla que funciona, um jogo de pivô que funciona, e uma construção com o Alex Teixeira, o tapa, um, dois, se mandou, a devolução para ele, ele finaliza a TV, vamos lá, para o segundo tempo, bola rolando, e você... Para conseguir na velocidade também recuperar a bola, ele consegue ser efetivo. O Mita Rodrigues no cruzamento, passa pelo Pedro Raul, essa bola vai indo para fora, boa jogada pelo lado direito da equipe do Vasco, fechava também o Eric Marcos. A movimentação dentro da grande área, Lucena levantou, o toque de cabeça vai passando por todo mundo, mas já estava marcado o impedimento. Mas subiu sozinho o Rangel, sozinho dentro da grande área do Vasco, isso leva o Vasco para o campo de ataque, linda finta, tocou na direita, Peck recebeu, perna esquerda bateu, para fora! Transição em velocidade, o Vasco chega mais uma vez, ficou se lamentando o Gabriel Peck, olha o passe do Alex Teixeira, e aí o Peck faz aquele movimento do jeito que ele gosta, né? Ele traz para a perna boa e finaliza, e essa bola vai para fora. Eita, vem a jogada do Vasco no campo de ataque, o passe para dentro da área, Pedro Raul ajeitou, olha a finalização para o gol para fora! Na hora certa o Vasco de novo assusta, e chega muito bem dentro da área o Eric Marcos. Olha só a jogada do Peck, envolvente, deixa o marcador no chão, toca para dentro da área, segurou, já tocou agora com Marquinhos dentro da área, tocou por baixo, defendeu o Leão Jardim, agora sim ele encaixa! Conquistou um bom ataque também o time do Boa Vista! Jair, linda finta, entrou na área, segunda finta, terceira ele perdeu um pouco de espaço, prende a jogada, rola com Puma, Rodrigues ele bate cruzado, Rangel põe para fora! A confiança está em alta! Vamos lá, para a cobrança de lateral, Paulo Vítor levantou para dentro da área, afastou mal a defesa, deu sombra para o chute e para o gol! Para fora! Fala dele! Que ele quer mais jogo, Jair fica se lamentando, grande finalização! Não, porque o Vasco tem o Flamengo no próximo final de semana, né? Com 2 a 0 no placar, o adversário não oferece muito perigo, seria interessante você... Boa Vista, Rian, entrou na área, bateu cruzado, um tapinha nela, deu rebote! Gol! Didi Maria! É do Boa Vista! Vacilo na saída de bola do time do Vasco! O Rian ligado, olha como ele acelera, ele tenta o chute cruzado, o Léo Jardim espalma! E o Didi Maria ligado no rebote, coloca essa bola para o fundo da rede e diminui o... Nenê no levantamento para dentro da área, o desvio, olha só para no segundo pau! Gol! De Pumita Rodrigues! É do Vasco! Para explodir o torcedor vascaíra em San Januário! O cruzamento do Nenê, há o desvio no primeiro pau, e veja como se posiciona bem, o Pumas Rodrigues! Espaço da barreira para o juiz! Contando a barreira, o levantamento para dentro da área, subiu a defesa, afastou o segundo momento, se vira aí do Boa Vista, aquela confusão danada deu sobra, Pedro Raul ajeitou, bateu! Gol! 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 Do Vasco! Gol! É de Pedro Raul! Mais um dele no jogo! É do Vasco! O torcedor do Vasco curtir o homem gol da temporada! Ele veio para isso, e olha, vai sobrar! Ele, ele!